Fala tu que eu tô cansado Felipe é original, tá ligado? Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza na vibe do que eu vi o creio Deu tabazão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no linz ou no ppg, pode começar Desce, 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 desce Deu tabazão que te faz mexer, enche, enche, enche Pode começar, desce, desce, desce Deu tabazão que te faz mexer, enche, enche, enche Eu tô a casa aqui Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinha Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu Levanto levadas que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza, vibe do Cavio Cris Não tem bozão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no lins ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Se liga aí malvada no que agora eu vou mandar Um som diferenciado que vai te fazer dançar Manda pra safadinhas Divocê, 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 devocê, devocê, oh, oh, oh Eu vou Creative Studio A mídia aceitamente Meu amor